De 2009 para cá, 548 cursos superiores foram fechados pelo Ministério da Educação porque não foram bem avaliados. Além dos exames que analisam o desempenho dos alunos, são feitas avaliações que qualificam a estrutura da instituição de ensino e verificam se o curso preenche os indicadores de qualidade da educação superior. Antes de um curso ser fechado pelo Ministério da Educação, é concedido um prazo para que a instituição de ensino superior corrija as falhas e as irregularidades. Se mesmo assim o problema não for resolvido, o Ministério pode suspender temporariamente o curso ou até descredenciar a instituição de ensino. O problema é que muitas vezes as instituições de ensino superior entram na Justiça e conseguem continuar funcionando por meio de liminares concedidas pelos juízes. Para essa especialista, a educação é um bem público e não pode ser colocada em risco por meio de liminares. Essa má compreensão dos juízes sobre o campo da educação, sobre seus objetivos, a educação como bem público, a educação como um valor social muito importante, essa pouca compreensão é que leva a que os juízes venham a desempenhar um ativismo judicial se contrapondo às políticas públicas que são estabelecidas para a educação superior e que eu considero bastante nefasto na maioria das vezes. O projeto do senador Fernando Bezerra Coelho proíbe que liminares na Justiça possam manter funcionando cursos de nível superior que foram fechados pelo MEC. O relator da proposta, senador Cristóvão Buarque, acredita que a medida vai dar mais segurança ao estudante. Quem engana o aluno que está fazendo um curso que não é bom, pensando que é bom, porque senão ele não pagava, e isso faz com que haja uma queda na qualidade da universidade. Por essa razão, eu acho que o projeto do senador Fernando Bezerra, que eu dei um parecer favorável, é positivo para garantir a seriedade e a qualidade do sistema universitário brasileiro. O projeto agora está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado.